Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Quesley Fernandes e o Danilo Fiúza. Eles fazem parte da Agem e são um dos organizadores do Churrascaje 2022. Meninos, bom dia, sejam bem-vindos. E como que estão os preparativos para esse evento? Bom dia, Ana. Bom dia. Primeiro, eu agradecer aí pelo convite e essa oportunidade de divulgar esse evento que ficou aí na geladeira, né, Fiúza, por dois anos por causa da pandemia. Então, a gente está muito feliz de poder realizar agora, dia 16 de abril, a terceira edição do Churrascaje, que é, sem dúvida nenhuma, um evento que entrou para o calendário cultural e festivo aí da nossa cidade e destacar que é o primeiro evento grande pós-pandemia. Então, está um sucesso, né, Fiúza? Todo mundo procurando. E a gente está trabalhando bastante para entregar um evento sensacional para o Três Lagoense. Qual que é a sensação, Dona, de realizar um evento depois de uma pandemia de dois anos, todo mundo de máscara, né, os eventos voltaram ainda tímidos e esse, o maior evento agora sem máscara. Qual que é a sensação para vocês? Nossa, a sensação é, tipo assim, expectativa, né? A gente esperou tanto esse momento para poder chegar, né? Foram dois anos parado, mas esses dois anos nos ajudou a pensar, a planejar, a ver o que precisava ser melhorado para que a gente voltasse com toda a força, né? E, tipo assim, depois que a gente lançou o evento, a gente viu realmente que as pessoas estavam na expectativa da volta do evento, né? Então, hoje nós já estamos com mais de mil ingressos vendidos, né? Nossa! E a gente está estruturando o evento inédito, né? Para quem foi na primeira e na segunda edição, pode ir que vai ser totalmente diferente do que foi. O que vai ser diferente? Dá uma adiantadinha para a gente, o que vocês podem antecipar para a gente? Lá, a parte estrutural do evento vai ser uma coisa à parte que a gente não quer falar agora, porque vai ser surpresa para quem chegar. O evento vai acontecer na Estância Papilon, no dia 16, a partir do meio-dia até as 8 horas. São mais de 14 estações de carne, sendo carnes bovinas, ovinas, suínos, peixes e... Mais uma? E vai ter opções para quem é vegano também. A gente contempla todos os... Aves e aves. Todos os públicos, né? Acho que a gente... A democracia também tem que ir para a comida, né? Então, a gente espera todo mundo lá. Ah, mas eu não como carne, mas vai ter varal de legumes, de legumes... Ai, que delícia, hein? A gente convida você também para prestigiar, que é uma experiência, né? A gente fala que é um dia, assim, para ser inesquecível. Como o Fiusa falou, vai ter muitas coisas que a gente não quer falar aqui, mas... Só ainda, para ver. Com muito carinho para a gente deixar um dia bem inesquecível para o Três Lagunas. É a primeira vez que vai acontecer no Papilon ou já tinha acontecido lá? Não, a primeira edição foi lá, que a gente fez, depois a gente mudou para o Arena Mix e agora a gente está voltando para cá. Lembrando que a festa é open bar também. Então, hoje a pessoa chega no evento, deixa a carteira no carro e entra para o evento. Então, é open bar, sobremesa, tudo envolvido. A gente está trazendo, pela primeira vez, o Brunão BBQ. Ele é de Campo Grande, ele é o churrasqueiro oficial do Michel Teló. Então, ele vai estar presente no evento também. Vai estar presente também o assador maiado, que é lá de Monte Simão. E ele é campeão nacional, ele vai representar o Brasil na Bélgica. Então, ele vai estar aqui também. Outros assadores da região também vão estar aqui. O Brutus fazendo toda a curadoria também do evento. O Brutus é experto em churrasco. Então, ele vai estar fazendo toda a curadoria do evento. Vamos ter quatro atrações, quatro shows. Então, vamos ter o Filhos de Gaia. Vamos ter a banda Mr. Maze. Vamos ter uma banda de blues e vamos ter uma banda, um grupo sertanejo. Então, vai ter opção para todo mundo lá. Um evento completo. Comida, bebida e show. O que mais que isso? Salão de beleza para as mulheres. Olha, tem salão. Vai ter lá da Luxor Hair. Vai ter uma barbearia também. Que legal. A gente vai ter um mini shopping lá dentro, com várias empresas vendendo produtos lá, para quem quiser comprar, personalizados, tudo mais. Mas, vamos ter espaço kits para as crianças. Olha. Crianças até 12 anos não pagam ingresso para entrar também. E é isso. É festa, é comemoração. Que gostoso. É essa volta. Para quem ama churrasco, churrasco de chão. Enfim, é uma coisa que vale a pena aí. Olha, para as mães que têm filhos, o ideal. Leva a criança, deixa a criança lá, vai para o salão e o marido vai beber e comer churrasco, né? E para quem gosta, quer divertir também. Enfim, tem várias opções para todos os gostos, né? Para todo esse público, né? Exatamente. A gente, como falei, são dois anos de espera. Então, a gente quer destacar até quanto à Associação de Empreendedorismo, né? Que é um evento de empreendedorismo, né? Assim, embora seja churrasco, é alegria, diversão, espanta a pandemia, mas é empreendedorismo. A gente movimenta na cadeia de Três Lagoas mais de um milhão de reais com esse evento. Olha. São pessoas que vão nas lojas comprar roupas, né? É a cerveja da cidade, é a carne da cidade. Então, é um movimento na cadeia produtiva de mais de um milhão e duzentos milhões de reais. Então, a gente gosta de destacar isso porque as pessoas vão falar, é só festa. Não, é empreendedorismo. A Associação de Empreendedorismo. Network, né? Muito network, porque são muitas empresas... Porque para o evento acontecer, a gente precisa de parcerias. Então, tem muitas empresas envolvidas junto. Então, é network, empreendedorismo na veia, total. Une útil ao agradável, né? Um ajudando o outro. É uma cadeia, conforme você colocou. Quem tem interesse em participar? Como faz, meninos? Ó, os ingressos estão sendo vendidos online pela bilheteria digital e também nos pontos de venda lá na Óticas Rever, lá na... Telicia. Na Telicia. No Shopping Três Lagoas, lá no Quioasco, onde vende boné. E também, aonde... Acho que é isso. Na sede da Age. Na sede da Age. Na sede da Age. Até quando? Que dia pode comprar o ingresso? No dia, pode ou não? Não, Ana, eu falo pra você, os ingressos já estão esgotando. Já tem mais de mil ingressos vendidos. Então, por ser um evento que a gente quer criar uma comodidade melhor, um atendimento melhor, pra que todo mundo saia feliz, a gente colocou um limite de pessoas, né? Então, é um limite pra que a gente vá lá e curta. Então, já passamos de mil ingressos vendidos. Então, pode ser que até a semana do evento os ingressos se esgotem, tá? Então, quem quer comprar, quem quer participar, quem quer ir lá, aproveita pra comprar agora, correr agora, porque já estão nos últimos ingressos. E pode dividir, né? Se a pessoa falar, ah, não tenho dinheiro pra pagar agora, me apertei, parcela no cartão lá. Até cinco vezes. Até cinco vezes. Não vai quem não quer mesmo. Que legal. E qual que vai ser o horário desse evento, o dia? Meio, a partir do meio-dia. 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 Pode olhar aí. Meio-dia. Meio-dia, às oito da noite, oito horas de evento, Open Bar e Open Food, no dia dezesseis de abril. Bom, tá pertinho hoje, dia primeiro de abril, gente. Se você não comprou seu ingresso ainda, garanta, dá tempo. A gente pode garantir que é um evento e tanto, né, gente? É um evento e pra quem gosta de carne, todo tipo de carne e muito bem preparada, né, meninas? Você gosta, Ana? Quem não gosta? Você vai estar lá? Quem não gosta? Quem não gosta? Churrasco, cerveja, gelado. Quem não gosta? Fala pra mim, Chove. Nossa senhora, né? Quem não gosta? Faixão Nacional. É isso aí, né? Exatamente, gente. Então, se você quer participar, entre em contato com o Danilo, com o Quesli. Um evento importante. Foi o que eles falaram. Claro que é diversão, mas também acaba contribuindo pra economia de Três Lagos. É uma cadeia. O comércio acaba ganhando com isso. E sem contar, né, que é o momento da gente começar a vida normal, né? A pandemia passou, graças a Deus. Tem que se cuidar ainda, tem que se cuidar. Mas a gente não pode deixar de viver a vida. E a gente precisa viver a vida em um evento melhor do que esse. Pra curtir, né? Não tem, não é, meninos? Com certeza. Todos convidados. Tá certo. Obrigada, Quesli. Obrigado, Ana.